Olá novamente, eu sou da Hardfast Info e venho hoje mostrar para vocês o novo lançamento da Garmin, que é o Garmin Nuve 2580 TV. Ele é o primeiro equipamento da Garmin nacional, primeiro Garmin com TV digital embutida, tá ok? Vou mostrar algumas informações básicas dele, para quem já tem Garmin, vai conhecer as mudanças, tá? Bom, ele é um equipamento slim, bem fininho, ele não é tão fino que o 3460LT, mas é um padrão razoável, muito bom. O peso dele tem algo em torno de umas 350 gramas, aqui eu chuto, não deve passar de 400. As inovações dele, ele é bem parecido com o 3565LT, tá? Estou vendo os conectores nele aqui, diferenciados. Uma coisa bacana que eu achei nele quando eu recebi, é o sistema de suporte dele de fixação, que é igual ao do 3460LT. O conector de energia e a saída para fone de ouvido, ele tem saída P2 para fone de ouvido, tá? O conector de energia é direto no suporte, igual ao 3460LT. Isso aqui é muito bom, muito bom porque a maioria dos Garmin ou dos GPS, esse conectorzinho aqui é para sincronismo com o computador, tá? Geralmente o conector de energia é no próprio GPS, então de tanto conectar, atirar, você pode quebrar a parte. Já no suporte, se eventualmente acontecer de quebrar o encaixe, vocês só trocam esse suporte, que é vendido separadamente, tá? Então a ideia é que você conecta o suporte, aqui está o conector de energia dele, né? Conectou, seu Garmin está acoplado, tá? E como todo Garmin, sistema universal de ventosa, essa ventosinha, você vai conectar ele aqui e vai posicionar como você quer utilizar o seu Garmin. Bom, a interface de uso dele é igual do 2565LT, já tem o novo visual que é a versão 2012, já com as novas opções, esse equipamento, ele já vem atualizado, lembrando que você tem atualização de 90 dias grátis desse equipamento, ou seja, você recebe seu Garmin, conecta no site da Garmin, aliás, minto, conecta no seu computador, acessa o site da Garmin, faz o registro do equipamento e ele verifica se você vai ter, aliás, ele identifica o seu equipamento e faz a atualização grátis. Feito o registro, você tem 90 dias de atualização grátis, ele acompanha o mapa do Brasil completo, atualizado, tá? Esse 2565LT, ele acompanha o pacote South America, que seria a América do Sul, então, além do Brasil, você tem outros países, como Chile, Colômbia, Costa Rica, Uruguai, Paraguai, Peru, Porto Rico, Argentina, Uruguai, seria o pacote América do Sul, South America, tá? Bom, o modo de navegação dele é normal, como todo Garmin, eu não vou me aprofundar na parte de navegação, só vou mostrar realmente a inovação, que seria o recurso da TV. E um outro negócio bacana também, que eu percebi quando recebi ele, esse é o primeiro Garmin, que a gente recebe aqui, que vem junto com o carregador de parede, original da Garmin, porque todos os Garmin que a gente comercializa, os nacionais, eles só acompanham o carregador veicular. Esse camarada, acredito que por ter TV digital embutida, eles estão mandando junto o carregador original, com entrada micro USB, para conectar debaixo do equipamento, para estar carregando direto na parede, super legal, é interessante, porque esse carregador é vendido a parte geralmente em algo em torno de uns 100 reais, e já acompanha no seu 2580, então é uma coisa, um recurso, um positivo a mais, vale a pena esse plus. Lembrando que o 2580 TV, ele não possui nativo o sistema de trânsito, tá ok? A Garmin, pelo que a gente leu aqui no site da Garmin, eles vão vender o GTM a parte, que seria o recurso de trânsito, é vendido separadamente, por enquanto não tem informações a respeito do valor, mas vai ser divulgado no site da Garmin, tá ok? Ele acompanha também esse cabo, que seria um cabo para recepção da TV digital, tá? Isso aqui para melhorar o sinal, aqui na cidade de São Paulo, eu utilizei ele sem esse cabo, pegou perfeitamente, não vi necessidade desse cabo, mas se você estiver em uma região onde a recepção do sinal é ruim, é interessante esse cabo estar copando, é um plus, ele vem, mas ele é opcional, acompanha no pacote, tá? Bom, vou abrir o sistema de TV, lembrando que é tudo em português, o seu Garmin é perfeito, todinho perfeito, todo em português, ele te dá a informação aqui, avisa para você evitar, para você não dirigir enquanto você assiste TV digital e vice-versa. A recepção do sinal dele de TV é fabuloso. Aqui, a gente está na Globo, ele abre tela cheia, ele tem o full screen. A recepção do sinal é muito boa, bem diferente dos xing-ling do mercado, afinal é um Garmin, e com TV digital. Um negócio bacana que eu achei aqui, tá vendo esse ícone? Apertou esse, você está no modo de navegação. Então apertou esse sistema, você navega normalmente com o seu GPS. Clicou aqui do lado, ele já muda para o sistema de TV digital, tá? As informações são básicas, aumenta o volume, diminui, aqui você troca os canais, lembrando que aqui você consegue fazer um scan, tá? Tem um guia de TV. Olha que bacana, por exemplo, a gente vem aqui na Globo, ele está buscando o sinal, lembrando que ele está sem o receptor de TV, que eu não estou achando necessário. Eu venho em programação, ele marca toda a programação do dia. Muito legal. A verificação de canais, se você estiver em outro estado, você clica na verificação de canais, que ele faz um scan dos canais. Aqui tem algumas informações a respeito do sistema de TV digital, você pode incluir legendas, criar temas aqui pré-definidos. Bom, então, super interessante para quem está procurando o recurso de TV digital no equipamento top de linha. Tá ok? Está aqui algumas dicas do seu 2580 TV. É uma ótima compra. Um abraço a todos.